Amigos, bem-vindos ao canal Dede Souza. Hoje vamos saber como você vai consultar seu auxílio emergencial no site da Dataprev. Você vai colocar aí portal dataprev.gov.br no seu navegador. Obviamente, vai abrir a página e você vai clicar em consulte sua solicitação do auxílio emergencial. E após clicar, então, você vai colocar o seu CPF, o seu nome completo, nome de sua mãe, data de nascimento e vai clicar aí, não sou um robô, e fazer aquela etapa de verificação. Se, por acaso, você ainda estiver em análise, aparecerá lá no site processamento. Vai aparecer vai aparecer o dia que você fez o requerimento, vai aparecer o dia que a Dataprev recebeu esse requerimento e vai ficar lá em cinza o resultado do processamento e o envio para a caixa. Por quê? Porque ainda está em análise. Caso você fosse aprovado, ficaria tudo azul, como na próxima tela que eu vou mostrar para vocês agora. Quando a pessoa é aprovada, aparece todas as datas. Data do requerimento, data do recebimento pela Dataprev, o processamento e depois o resultado do processamento e o envio para a caixa. No caso dessa pessoa, o envio foi no dia 15 do 4. Benefício aprovado, valor do auxílio, R$ 600,00. Se você, como a maioria dos brasileiros, teve que refazer o seu cadastro, vai aparecer assim. Encontramos mais de um pedido emergencial com o seu CPF e, obviamente, você vai o quê? É clicar em segunda análise para ver o seu processamento. Caso tenha sido aprovado, vai aparecer na tela, como mostrei. Se estiver em análise, vai aparecer lá cinza, sem ainda nenhuma informação de envio para a caixa. Se o seu status continua em processamento, ou seja, em análise, vamos torcer. Logo vai dar certo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.